A quem serve o skate nas Olimpíadas? A quem interessa o skate nas Olimpíadas? Então essa é uma pergunta, porque não depende de nós. Eu, a gente aqui, se a gente quer que o skate esteja, a gente não tem controle do processo, o skate já está lá. Então o que a gente pode fazer é uma reflexão sobre isso. O que eu vou propor aqui para vocês é a gente refletir sobre essa inclusão do skate nas Olimpíadas. A primeira questão é, o skate apresenta uma identidade sólida? E a segunda, para quem é importante a inserção do skate nas Olimpíadas? A minha é importante? A Onjovinhas é importante? A um burilo romão é importante? A quem é importante a inserção do skate nas Olimpíadas? Mas vamos falar primeiro dessa primeira questão. O skate apresenta uma identidade sólida? Aqui, não sei se todos conhecem, mas eu estou fazendo uma brincadeira aqui com o termo de um sociólogo polonês chamado Sigmund Bauman. Esse sociólogo trabalha com a ideia de modernidade sólida e modernidade líquida. Ele vai dizer que antes da globalização, antes do advento da internet, na década de 90 e tal, havia uma modernidade sólida, onde as identidades eram mais sólidas. Por exemplo, a própria ideia de gênero era melhor colocada nessa época, hoje em dia é mais fluido. Então, na modernidade sólida era tudo mais preto e branco. A partir da globalização, a partir de uma época, talvez, que possamos chamar de pós-moderna, as identidades passam a ser mais fluídas, mais escorregadias, mais ambivalentes. E o skate? Qual é a identidade do skate? Ora, se a gente for pensar em outra prática, por exemplo, o tênis, fica muito claro que essa identidade é mais sólida. O tênis, tênis com raquete, é um esporte, alguém duvida? Tênis é um esporte e pertence a uma classe social privilegiada. Geralmente, quem pratica tênis é uma pessoa rica. Ninguém questiona muito isso. Agora, o skate. O skate é um esporte? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Depende do sentido que você dá a ele. Pode ser uma diversão, pode ser um lifestyle. Daí veio também o título da marca, né? Lifestyle. Pode ser um lazer. Pode ser uma brincadeira. Pode ser um esporte. Então, o skate, ele está sujeito ao sentido que você dá a ele. Diferente de outras práticas corporais. E o skate também, ele é mais fluido nesse sentido dos grupos sociais que praticam. O skate é uma prática de pessoas mais ricas? Pode ser, né? Tem pessoas muito ricas que andam de skate. Como tem pessoas também muito pobres que andam de skate. Assim como tem uma classe média, mais expandida que andam de skate. Então, ele não pertence somente a uma classe social como o tênis. Ele se espraia por várias classes sociais. Há skatistas na periferia, há skatistas no centro da cidade, há skatistas no plural. Então, nesse sentido, o skate é mais complexo para se pensar do que qualquer outro esporte. E aí o debate vai fundo e a reflexão também. Então, é um pouco dentro disso que a gente vai pensar e com essa pergunta provocativa. A quem que serve, afinal de contas, a entrada do skate nas Olimpíadas? O skate não surgiu como esporte. Ele passou por um processo de esportivização. Esse é um termo, processo de esportivização. É um termo de um sociólogo também, chamado Robert Chelys, que ele diz que algumas práticas corporais se tornam esportes. Passam por um processo de esportivização. O skate passou por esse processo. Não todo ele, mas uma parte dele passou e uma parte do skate é sim esporte. Isso vai ficar mais claro nos slides seguintes. Outra parte, não. Essa é uma questão. Porque outras práticas surgiram como esporte. Por exemplo, o vôlei. O vôlei foi pensado para ser esporte. Ele foi... O basquete, ele foi pensado. As regras, como jogar, ele já foi pensado para ser esporte. O skate, não. O skate, ele vai nascer do patins, do patinete e do surf. São esses três instrumentos que vão dar origem ao skate. Os patinetes, nos Estados Unidos, que eram chamados de scooters. Aqui no Brasil, não havia os patinetes, mas havia os patins. O patins é muito antigo. O patins, ele é do século XVIII. A invenção do patins. Eu fui descobrir, Rui, que esses dias também, pesquisando, que quem inventou o rolamento que a gente usa nos skates, claro que não era esse o rolamento. Era muito mais rudimentado. Mas foi o Leonardo da Vinci. Aquele famoso autor do Renascimento, que pintou a Mona Lisa e tal. Ele foi o inventor do rolamento. Então, de algum modo, ele ajudou a fabricar o skate lá no século XVI. Então, o skate nasce de outras práticas que já existiam. Eles quebram o guidão do patin e tal, vão tirando os eixos. A prancha de surf serve como exemplo para as primeiras pranchinhas de skate. Por isso que ele é chamado de surfinho, ou surf de asfalto. Nos Estados Unidos, sidewalk surf. Então, não surge como esporte. Ele surge como uma prática de diversão. E a questão é o seguinte. Ele se desenvolve ali no final dos anos 50, pega os anos 60, dentro de uma época que todo mundo conhece, que é uma época que a gente chama de contracultura. Que é a época da explosão do rock. Anos 60 é a época que o rock vai explodir. E o skate faz parte de todo esse movimento aí. E ele vai ficando cada vez mais próximo da contracultura. Para quem já assistiu aquele documentário Dogtown and the Boys, isso fica muito claro. Como que o skate vai se aproximando da contracultura. Seja por um visual estético alternativo, seja por uma forma de trabalhar o espaço urbano, na questão do Dogtown, o uso das piscinas, que não era feito por skate. Então, o skate surge nesse momento. Ele está no contexto da contracultura. É isso que eu quero falar. O skate não surge como esporte, ele surge no contexto da contracultura. Esses dois elementos são importantes para a gente entender o processo de desenvolvimento do skate. A gente tem sempre esse costume de falar de São Paulo, né? Mas o skate foi proibido por quase todo o Brasil, pessoal. Se você vai analisar as cartas que eram publicadas na revista Ié, que o Ancho Vinhas editava, na Overal, na revista Skating, se você vai olhar as cartas, era gente do Brasil inteiro reclamando nesse período. Olha, eu não consigo andar, o canal de Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul, eu não consigo andar de skate na minha cidade, porque o prefeito proibiu. Você vai andar de skate, não pode. É o cara lá de Leme, do interior de São Paulo. Olha, aqui eu vou andar de skate, está proibido. A polícia persegue a gente. O skate foi proibido por quase todo o Brasil. A gente tem o exemplo de São Paulo, que é o exemplo mais conhecido. O Jânio Quadros havia sido presidente do Brasil, era uma figura caricata e tal, né? Mas o skate foi proibido em geral. Não se podia andar de skate. Eu fiz uma pesquisa na cidade onde eu moro, Blumenau, Santa Catarina. Lá o skate foi proibido por 10 anos. Muito mais do que São Paulo. São Paulo foi proibido pelo Jânio Quadros e rapidamente legalizado pela Luiz Irundina. Em Blumenau foram 10 anos de proibição. 10 anos que você não podia colocar o skate no chão. É muito tempo. Talvez seja a cidade do Brasil que mais tempo proibiu o skate. Você conseguiu descobrir dentro das suas pesquisas o que motivou esse movimento de proibição? Se era simplesmente uma forma de informação? O que motiva, aí se vai ficar claro, é o skate de rua. O que motiva a proibição do skate é a prática na rua. Isso é o que motiva em qualquer lugar. Aqui em São Paulo, o Jânio Quadros ele encrencou com o skate no Parque do Ibira e depois proíbe na cidade inteira. É o skate na rua. Mas isso vai ficar claro no finalzinho da apresentação. Existem skatistas, sempre no plural. Há vários modos de se praticar skate. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça é o seguinte, não dá para a gente pegar a palavra skate e colocar dentro de uma sacola, como se tudo fosse igual. Cada tipo de skate e cada tipo de skatista vai numa sacola diferente. São vários, são múltiplos, são plurais. O skate é uma prática complexa, multifacetada. Ele tem várias visões sobre isso. Então, isso nos ajuda a responder essa pergunta. O skate apresenta uma identidade sólida? Não. Não apresenta. A identidade do skate é fluida. Porque os skatistas são múltiplos. Existem vários tipos de skatistas. Uma pista particular, que existia saudosa, essa pista que havia. Depois, uma imagem já nos anos 80, da Copa Itaú, do Muretas, esse aqui é o Jun. Depois, uma foto já no X Games, que houve aqui em São Paulo. Essa foto, só para ter uma ideia, é da quantidade de público. Então, é mais do que um esporte. É praticamente um esporte espetáculo. Porque se faz lá um espetáculo para grandes massas. Isso na Copa Itaú, já tinha gente. No Cia Club, o overall skate show, já era muito cheio. Então, o vertical atrai muita gente. A Mega Rampo, que é um desdobramento do Half Pipe, que também está dentro dessa chave de leitura que a gente pode chamar de esporte espetáculo. É um espetáculo para as massas, para o leigo, ver o cara voar. É a ideia da multidão, do cara como uma espécie de olimpiano, sendo saudado. E a ideia do pódio, aquele que vence, que derrota o oponente, etc. Tudo isso faz parte do discurso esportivo. Se você for pegar para ler, por exemplo, a Copa Itaú, nas revistas overall, as revistas que trabalharam, retrataram a Copa Itaú, o discurso que eles tratam é o discurso de esporte. Inclusive, eles falam round. E é por incrível que pareça. Eles falam assim, o primeiro round era o Junaio contra, sei lá, o Dinho. O segundo round era round. A ideia é uma coisa que vem até do boxe, um contra o outro e tal. O vencedor é o campeão. Todas essas palavras são do mundo esportivo. Então, o vertical trabalha com elas, vai inserir nelas e se desenvolve dentro do campo esportivo. Vertical é o skate esporte. É o skate que passa na Globo. É o skate que vai para o esporte espetacular. Você pode assistir do lado da sua mãe, do seu pai, da sua avó e todo mundo vai achar legal. Isso é esporte. Agora, aqui fica mais complexo. A identidade aqui não é sólida. Ela é mais ambivalente. Ela é diferente. Por quê? Porque tem uma bifurcação aí. Esse skatinho, o surfinho, que surge lá nos anos 70, ele vai para dois caminhos. Um é o street skate e o outro é o street de pista. Eu me recuso a falar que esse street de pista aqui é o street. Não é. Eu tinha que até inventar o nome para isso. Porque o nome não satisfaz. Não é satisfatório chamar isso de street. Porque street é rua em inglês. Isso aqui não é rua. Os caras lembram com uma manobra só. É, isso aqui tinha que ter um outro nome. A gente poderia inventar outro nome. A primeira vez nasceu, ele chamou de street style. É, sim. Street style. Não é skate de rua. Isso aqui é skate de rua. Eu trouxe essa foto em homenagem ao Rui, o fã de Rockslage no Corrimão. Mas esse tipo de street que se desenvolve no final dos anos 80 para o início dos anos 90 vai se desdobrar no mesmo tipo de street, na mesma forma de apropriação do espaço urbano. Isso que é uma foto do Tizil, mais recente. É o uso da cidade. Isso aqui, a gente pode falar que é arte. Não é esporte. Está no campo artístico. No campo de você olhar para um corribão que não foi feito por skate e bolar em cima dele outra coisa. Você olhar para uma rampa. Isso aqui é uma rampa de um fórum lá de Catanduba, interior de São Paulo, que não foi feito por skate e você usar ele para outra coisa. Isso aqui é arte. É uma outra coisa. É um outro mundo. É um outro universo. Isso aqui é esporte. Isso aqui é esporte. Isso aqui foi feito por skate. Isso aqui foi feito para o cara dar a manobra e ser aplaudido. Isso aqui foi feito e o cara dar a manobra e ninguém aplaude. Pelo contrário. Se ele não sair correndo a polícia pega. Então, são dois mundos, são dois universos completamente diferentes. O que não quer dizer que esse cara aqui não pode vir nessa rampa dar um pouquinho ou que esse cara nessa rampa não pode vir na rua. Há interconexões. Mas quando a prática é exercida em si, são universos diferentes. Quem já andou de skate aqui na rua sabe o que eu estou falando. Skate de rua é uma coisa. Skate de pista é outra. Por isso que existe até um termo até um tanto quanto pejorativo para falar mal do cara que só anda em pista. É o tal do pistoleiro. O que é o pistoleiro? É o cara que não se atreve na rua. Tem medo, sei lá, mas não vai na rua. É o pistoleiro. E o skate de rua é uma outra coisa. Tem a coisa do cara que vai ficando mais velho também. Porque assim, na maioria, não todos, quero generalizar, mas o cara já tem trampo e tal, cansado do trabalho, ele fala, vou sair procurando pico e às vezes ele opta pela skate de parque. Sim. eu estou nessa. A pista é o local que ninguém vai te encher o saco. Você pode descer esse corrimão aqui 50 vezes que nunca ninguém vai te falar nada. Ele foi feito para você descer mesmo. Agora, aquele lá não foi feito para descer. Então, o que eu estou querendo dizer é isso. E a gente vai chegar no próximo slide que é o coração da tese que eu defendo. O skate vertical, seja em halfpipe, seja em Bowie, parque, etc., o street style em pista é a mesma coisa. Eles são idênticos. E esses dois negócios aqui é diferente do skate de rua. O skate de rua não está nesse pacote. Ele pertence a um outro universo. Então, a gente sempre tem essa mania de falar assim, tem o street e tem o vertical. Não. Pera aí. Você tem o street de pista e tem o vertical. Isso é a mesma coisa. Qual a diferença? Esse obstáculo aqui parece um 1 e esses obstáculos aqui são menores. É o skate feito em locais legítimos, aceitos socialmente, no qual você vai andar e ninguém vai encher o saco. E você vai ser visto como um esportista, como um atleta, etc. Então, pertencem ao mesmo universo. Por isso que foram para as Olimpíadas. O que foi para as Olimpíadas? Foi o skate park, que é o skate em Bow, feminino e masculino, e esse tipo de skate aqui, também feminino e masculino. Por que eles foram? Porque eles são esportes. Eles são mesmo. Esse cara aqui, ele está descendo no superrimão porque tem platéria. Ali tem platéria. Ali tem platéria. Isso aqui, segundo a lenda, foi a primeira vez que se desceu um olimpíadas de rua no Brasil, na Estação Bressa. Na Neltrigo. Na Neltrigo. Até hoje, eu não sei se ele desceu de olho ou se desceu de sweeper. Foi de olho. Foi de olho. É. Foi de olho, porque até comentaram na época, se tinha sido jogado com a mão, de olho, mas foi de olho. Foi de olho, é um corrimão alto. Porque a gente tem um vídeo, né, de DCN. E a marca Sims que patrocinava ali nessa época. Sim. É, a foto é maravilhosa. Ela saiu no livro Onda Dura. Essa foto, então, possivelmente, a primeira foto, o primeiro registro que se tem de alguém que desceu o skate de rua, o corrimão de rua no Brasil. Nos Estados Unidos foram notas caupas. As ruas, que escondem perigos, abrigam certezas e oferecem desafios. Nas ruas, ele mostra coragem, revela precisão e se torna um vencedor. Tá. Ele se torna um vencedor. Um vencedor perante o outro que fica em segundo lugar? Não. Ele se torna um vencedor para si mesmo. Essa é a diferença. Ele se torna um vencedor para si. Ele olha aquela escada e fala assim, putz, eu nunca vou conseguir pular essa escada. Mas ele vai lá e pula. Ele é o vencedor dele próprio. Do medo dele. Vence o medo. Então, o street está nesse universo. A gente pode falar que é o universo da arte, da poesia, da heterotopia, que é um conceito que eu venho tentando trabalhar atualmente, que é a ideia de você construir outros espaços em cima dos próprios espaços. Então, é esse universo para o qual transita o street skate. Então, aí retomando um pouquinho o que o Rui falou, quando o Jânio Paros proíbe o skate, ele vai se enfesar com o quê? Com o skate de rua. Era esse skate que não era legal. Que ele via como não sendo legal. Por causa do barulho, por causa de uma série de coisas. É esse skate que ele vai proibir. Skate na rua. Não é outro tipo de skate. E aí, a revista IE, e aí eu acho que o doutor Anchovins que está aqui contribuiu muito com a história do skate ao fazer essa capa. Na minha opinião, a capa mais bonita de skate com o bordão mais legal que já se fez. Andar de skate não é crime. Mas só um pouquinho que ele fala um pouquinho sobre esse bordão. Andar de skate não é crime. De fato, não é crime. Mas também não é... É uma coisa transgressora. O cara não é um criminoso, mas também ele não é alguém desejável naqueles lugares. Ele é um indesejado. Ele é muito oportuno porque era um movimento mundial. Sim. Mas havia uma malícia nisso. Não é isso que eu estou querendo dizer nessa frase. Havia uma malícia. A gente não é criminoso. Claro, eu não estou roubando ninguém. Mas vocês estão fazendo uso de um espaço que não foi feito para aquilo. De algum modo, convencia. Assim como você mostrou a cartilha da UBS lá, são as artimanhas, as artimanhas que se faz do jeitinho brasileiro prendendo conta do negócio. Mas essa capa é maravilhosa. Essa aqui é a revista que melhor retratou a proibição do skate. São páginas e mais páginas e mais páginas e fotos e depoimentos e matéria falando sobre a proibição do skate. E é um documento histórico. Um documento histórico de 1988, dessa época que o Gui estava falando, da época do Júnior Quadros. Vamos lá? Então essa aqui é somente a passeata que o Gui falou, uma imagem dela. Pode passar? E aí, também acho que essa é a melhor foto já publicada sobre o skate do Brasil. Isso aqui, a gente tinha que fazer um shape com isso, tinha que estampar um shape. Seria maravilhoso. Com a Luísa Erundina. Por que a Luísa Erundina foi importante, pessoal? A Luísa Erundina quando já proibiu o skate, depois houve a campanha para a nova prefeita, ela disse o seguinte, olha, se eu for eleita, eu legalizo o skate. E, de fato, ela cumpriu. Ela foi eleita, prefeita de São Paulo, e a primeira ação que ela fez, isso está nos anais, eu fui procurar os anais para ver se era a primeira. A primeira coisa que ela fez foi legalizar o skate. por que esse ato dela é importante? Porque ela assegura ao skatista o que a gente vem chamando de direito à cidade. Ontem, eu fui na Roosevelt, aí você, na praça, você olha para o lado e tem uma imagem gigante no prédio, dizendo assim, a cidade é nossa. Todo mundo sabe, a gente sabe dessa. Então, a ideia é que a cidade é nossa, tem o direito à cidade, de poder usar essa cidade. Aí, tem uma crítica, fala, mas ela só legalizou e depois não fez pista. não interessa que ela não fez pista. Só o fato dela ter legalizado, dela ter dado um sentido contrário ao Júnior Quadros, é muita coisa. Ela segura aos jovens skatistas o direito à cidade, o direito de você poder usar os espaços urbanos. Vai continuar tendo uma repressão? Vai, mas não vai ter um cariaco falando que é proibido por lei. Aí você dialoga, fala aos artimões, anda à noite quando não tem ninguém vendo. É uma outra parada. Então, ela foi importante. E para já ir finalizando, é o penúltimo slide, aí tem uma questão, então essas pistas aí que passaram a ser inventadas, a gente pode chamar de cidades artificiais, porque elas simulam um corrimão, um caixote e tal. Elas fazem parte de um processo que visa o controle do corpo ou o incentivo ao esporte. Você quer a imagem de um cara que saiu ou na 100% da tribo, eu não lembro, mas ele estava andando de skate nessa praça, só andando, sem fazer uma obra. E foi preso pelo guarda e acorrentado, acorrentado, veja só você, acorrentado dessas pedras portuguesas aí. Então, quer dizer, claramente o indesejável naquele espaço. E aí as pistas com uma solução, uma solução, então, para dar conta do street skate. aí a pergunta é essa, essas cidades artificiais aí, elas servem ao controle do corpo ou elas incentivam ao esporte? A resposta, ao meu ver, são ambas as coisas. Elas exercem essa dupla função. Elas controlam o corpo, porque o corpo do skatista na pista de skate é um corpo dócil, não é? É um corpo já docilizado, não oferece perigo a ninguém. E elas também incentivam o skate esporte, porque ali ele vai treinar, ali ele pode entrar no campeonato, ali ele pode, de repente, se tornar um campeão, não é? Então, as pistas de skate, elas têm esses dois propósitos. Controle e incentivo. É por aí que a gente deve entender e por isso todas as cidades do Brasil, quase todas, têm pista de skate. Eu passei, agora, no final do ano, na casa dos meus pais, que moram no interior de São Paulo, e fiquei rodando tudo que a cidadezinha que eu achava eu ia. Todas elas têm pista. Cidadezinha pequena, Urupeis, tem uma pista de skate. Jales, pista de skate. Tudo que a cidadezinha é pequena tem pista de skate. Por quê? Porque elas oferecem um espaço legítimo para a prática e, ao mesmo tempo, controlam a juventude. Está ali. Então, a gente também não pode ser ingênuo com as pistas de skate. Elas têm uma função social. Os urbanistas, o prefeito, quando faz uma pista, não é porque ele é bonzinho, porque ele sabe que ele está tirando o skatista da rua. Tem que ter essa noção. Então, chegando, para toda uma série de skatistas, pouco importa. Tanto faz, se estiver nas Olimpíadas ou não. Porque o sentido que eu vou dar é outro. Não é esportivo, não é avisando a medalha, é um outro sentido. para toda uma outra religião de skatistas, pouco importa. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigado, valeu pela atenção. e fica barato, a gente está um tempinho, não é? Para começar. Quem quiser. Vamos no microfone. Acho que podia... Esse microfone...